Eu vou chamar aqui no palco, vem pra cá meu irmão, Marco Nunes! O inimigo fez tudo para te parar, dizendo que você não ia conseguir, ele usou as armadilhas pra te destruir. Graças a Deus ele não conseguiu, você é monitorado e ninguém pode estocar, mesmo escolhido e Deus contigo está, tem o que vier, nada vai te abater, você está brindado, nada pode te deter. Eu te levante, sacode a poeira, vá em frente, levante a cabeça, Deus mandou eu te falar, a ordem dele é pra você machar. Tá proibido recuar, a ordem de Deus é pra machar. Tá proibido recuar, tá proibido recuar. Tá proibido recuar, tá proibido recuar. A ordem de Deus, tá proibido recuar, a ordem de Deus é pra tirar o pé do chão, tire o pé do chão, tire o pé do chão, quem inimigo pelo chão. Vem cá Marcão, vem cá Marcão, vem cá Marcão Vamos ver esse povo, vamos ver esse povo O inimigo vende tudo para te parar Dizendo que você não ia conseguir Ele fez de tudo pra te destruir Mas essas adeus ele não conseguiu Você é monitorado e vai na bola de bocado E Deus contigo está Vem o que vier, nada vai te abater Você está blindado, nada for Se levante, sacode a poeira Siga em frente, levante a cabeça Deus mandou, eu vou te falar A ordem dele é pra você marchar Se levante, sacode a poeira Siga em frente, levante a cabeça Deus mandou, eu vou te falar Manda o que eu vou falar, vai Tá proibido, tá proibido recuar A ordem de Deus é pra marchar Tá proibido, recuar Tá proibido, recuar A ordem de Deus Tá proibido, recuar A ordem de Deus é pra marchar Tá proibido, recuar A ordem de Deus é pra marchar Eu quero ver essa galera do fudô aqui A ordem de Deus Tá proibido, recuar Joga para o céu, joga para o céu Vai lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá O que é isso? Isso eu não vou Não recua por nada, meu irmão Vai em frente, marcha, marcha, marcha E vamos juntos Valeu São Luís, valeu São Luís Tamo junto, que Deus abençoe você Essa é a bola mais cruada do Brasil Gente, que é isso?